Olá, você de Brumadinho e região. Estamos aqui hoje para falar dessa incrível oportunidade. Aqui, o bairro Novo Horizonte, um bairro planejado que irá contar com uma infraestrutura completa de água, luz, pavimentação asfáltica e esgoto. Estamos estrategicamente posicionados a 3 quilômetros do centro de Brumadinho. São lotes a partir de 360 metros quadrados com financiamento próprio. Para saber mais informações, entre em contato conosco no telefone 985-566-0567. Vem com a gente!